Uma televisão e uma caixa de som. Esse foi o resultado de uma ação rápida da Polícia Militar na manhã de hoje, que conseguiu recuperar os objetos e apreender os suspeitos de terem realizado o furto. De acordo com a PM, após uma ligação anônima dizendo que dois homens teriam pulado um muro e estariam carregando alguns objetos, a Polícia Militar foi até o local indicado e conseguiu encontrar dois homens em uma bicicleta. Ao avistarem a viatura, eles tentaram correr, porém, a equipe após o acompanhamento conseguiu capturar os suspeitos. De acordo com a Polícia, os dois indivíduos que foram presos já possuíam diversas passagens pela Polícia e inclusive eram suspeitos de praticarem diversos furtos no município. Os objetos apreendidos foram encaminhados à sede da 8ª Subdivisão Policial. Exatamente. Nós tivemos hoje pela manhã uma ação também rápida do telefone da Central de Operações, das viaturas policiais da cidade de Paranavaí, onde houve essa ligação dizendo que dois indivíduos estavam pulando um muro ali no Jardim Farroupilha, aqui na cidade de Paranavaí. Então, rapidamente foi feito o cerco, dois indivíduos foram visualizados em uma bicicleta com vários objetos de posse e realmente constatou a suspeição. Então, esse pessoal, no momento que viu, visualizou a viatura, eles correram no rumo ignorado, as viaturas foram, realmente deu trabalho para fazer a abordagem. Mas, em determinado momento, não houve como eles tiraram a situação e realmente foram abordados e constatou-se que vários objetos de furto. E depois, vindo realmente na linha do tempo que eles fizeram, esse furto dessa residência, esse arrombamento, na verdade, nessa residência. Então, foi constatado a base do furto, os objetos foram encaminhados para a delegacia e os dois emeliantes acabaram sendo detidos na oportunidade. E esses dois já eram conhecidos, então, no meio policial? Já eram conhecidos, já tem várias passagens, principalmente por furtos. Nós temos tido furtos nos mais variados bairros aqui da cidade e esses dois já são figurinhas carimbadas aí do meio policial e, com certeza, constatando esse trabalho dessa manhã.